E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tô aqui pra trazer uma notícia muito bacana pra vocês sobre aquele game, o Revolution Football 2018. Os caras então postaram uma postagem, lá na clara, postaram uma postagem, certo? No Facebook oficial deles, dizendo bem assim, ó, caros gestores ou caros consumidores que somos nós, assim, jogadores, né? A Revolução de Futebol 2018 será lançada na Google Play Store em 2017, em 2 de 10 de 2017, então ia ser lançado aí em 2 de 10, né? Acho que já foi lançado em alguns países nórdicos, que são Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e Finlândia. Talvez você pode baixar usando aquele velho método, usando lá o OlaVPN e colocar o seu Google Play Store na Noruega, Suécia, Dinamarca ou Islândia ou Finlândia. E este é um teste beta aberto e é um servidor só, será aberto pra poder jogar o gamer, então é um teste beta. Qualquer problema é bem-vindo, por favor, contate-se conosco através do serviço de clientes e configurações do jogo. Vamos enviar seus bugs, conselhos e vai ter aquela correção de bugs que eles sempre fazem, beleza? Devido a alguns países limitados, sabemos que os jogadores querem ajudar-nos a testar com grande entusiasmo. Então, aí eles querem lançar uma beta pra poder o jogo ser testado por algum de nós, entendeu? Pra gente poder avaliar o gamer e mandar pra eles o que tá precisando ser corrigido, o que tá precisando ser melhorado já pro lançamento oficial, beleza? Então, se você já se registrou na página oficial inicial do seu gamer, o endereço de e-mail e tudo mais, eu tô lá na Play Store, Então, é, você vai receber quando o gamer for ser lançado, né? Se você fez o pré-registro na Play Store, você vai receber lá o e-mail lá, tal, você vai receber anunciando lá que o gamer foi lançado oficialmente na Play Store, beleza? Então, tá aí, ó, se você se registrou na página inicial e deixou o seu endereço de e-mail, É, nosso e-mail será enviado pra você depois do dia de 7 de outubro, seria um APK Android ou um convite para iOS, por favor, fiquem ligados, é, sinceramente, beleza? Então, tá aí, se você fez o pré-registro seu, tal, tal, você vai receber um e-mail aí, ou com o link do APK aí pra você baixar, ou aí com o direcionamento já pra Play Store pra você baixar o game, beleza? Lembrando que o game aí, galera, acho que não vai ser controlado, mano, vai ser, tem o controle, vai ser tipo que nem o Pass Club Manager, entendeu? Não ser tipo isso, mas isso aí, uma notícia bem rápida pra vocês, eu espero aí que vocês venham adorar, é nóis, falou, tchau e fui!